Agora eu te peguei fumando cigarro. Agora eu te peguei você fumando cigarro. É ótimo que você tá fumando cigarro. Fala! Para de dançar, Marcos. Para de fumar cigarro. Senão eu vou contar o seu pai. Senão eu vou contar o seu pai agora. Senão eu vou contar o meu pai. O que eles? Olha só o seu sacanagem. A mãe dele. Filha dele. A mãe dele. Oxi. A mãe dele. 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 Então eu vou contar o meu pai. A mãe dele. A mãe dele. Fala! A mãe dele. O que é isso? 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 Que é isso? Isso éеждou você, Que o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que coisinha. 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 Olha que coisinha.